Em som, em almoço Boa tarde a todos Interpreto de Marcelo Oliveira e Adriano Alves Madrugadas Não vim dizer que a saudade O orgisse após sol do mate Que a madrugada serviu Nem que as razões dos silêncios Vieram chorar no lenço Os seus motivos de rir Enquanto a lua sonhava Sua forma inteira prateada A minha vida vestida em me guarantir Encontrei meu verso amado Que há muito andava me guardo E que pensava distante Mas chegou com voz de tempo Por talvez a mesma que o vento Insiste em soprar na quicha E a dentro ao simples do rancho E a dentro ao simples do rancho Que o feijão Parcata no pocho O reino trinho O vão de uma ficha Meu templo sim de alma e barro Onde as orações do mago Repetem sua existência Frente a uma luz amarela De um fraco De um fraco Frágil como a própria essência Talvez guardiando os silêncios Que ainda choram do lenço Os seus motivos de rir E que compreende a saudade Que hoje se afossou no mate Que a madrugada serviu Mas chegou com voz de Teu Talvez a mesma que o vento Insiste em soprar daqui E eu dei tão simples dúvidas Um beijão guardada no poncho Porém vi o vão de uma ficha Mas chegou com voz de Teu Talvez a mesma que o vento Insiste em soprar daqui E eu dei tão simples do rancho Um beijão guardada no poncho Porém vi o vão de uma ficha Só... Ah... 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 Ah...